A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz pelo privilégio de retornar ao seu lar, de partilhar com a sua família a Palavra de Deus. Dou graças a Deus porque você tem apoiado o programa Verdade e Vida com a sua assistência, com as suas orações, com as suas ofertas. Hoje nós vamos tratar de um tema magnífico, de uma das doutrinas mais belas e sublimes da Bíblia. Nós vamos conversar hoje sobre justificação, uma verdade gloriosa. Chame a sua família, ligue para os seus amigos e assista o programa de hoje, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Weber Carlos de Campos, professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, professor de Teologia Sistemática. Seja bem-vindo, reverendo, ao programa Verdade e Vida. Obrigado, é um prazer meu estar com vocês aqui neste dia. Reverendo, o tema do nosso programa hoje vai tratar sobre justificação. E eu queria começar com o senhor perguntando o que vem a ser justificação. A justificação é um termo bíblico que precisa ser devidamente entendido. E uma das conotações de justificação é a ideia de você ter as contas pagas, de tal forma que você esteja quitte com a lei. Em suma, justificação é isto. E justificação é pela fé ou por Cristo? Bem, a escritura, no capítulo 5 de Romanos, ela fala no verso 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E no verso 9 do mesmo capítulo, fala que nós somos justificados pelo seu sangue, ou seja, o sangue de Jesus Cristo. Então, está certa a sua pergunta, é pela fé ou é por Cristo? Bem, há duas maneiras de se ver a justificação. Uma justificação é aquela que Cristo faz quando paga a nossa conta. Foi o que eu mencionei na pergunta anterior. Cristo paga o nosso débito. Isso é feito, essa justificação é um ato declaratório de Deus que Ele, no seu tribunal, diz. Esse cara não deve mais nada. Por quê? Porque a conta dele foi paga. Não acontece nada dentro de mim. Quando Deus me declara justo, mediante aquilo que Cristo fez por mim, pagou a minha dívida, não muda nada dentro de mim. Muda o modo como Deus passa a me tratar. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Por quê? Porque Ele já tratou dos nossos pecados com aquele que tomou o nosso lugar e pagou a nossa conta. Então, essa é a justificação que a gente chama de objetiva. Foi feita fora de nós na história do mundo, quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz e com o seu sangue, Deus nos justifica. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é o do verso primeiro, que é justificados pela fé. Na verdade, a base de nossa justificação não é a nossa fé, mas é o Cristo derramando o seu sangue, pagando o preço. Todavia, para que conscientemente eu tome posse dessa bênção que Cristo Jesus conseguiu por mim, é necessário que eu creia. E quando eu creio, diz a Escritura, Pela fé eu sou justificado. Qual é a bênção de crer no sangue de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus que derramou o seu sangue? Eu tenho paz com Deus. Então, acontece alguma coisa dentro de mim. Eu recebo a paz pelo fato de não ter mais dívida. E que coisa mais gostosa, você ter aquela sensação deliciosa de não ser mais devedor, porque a sua dívida foi paga. De forma efetiva, assim, encerrando a nossa... O senhor já começou a dizer, né? Já começou a responder a pergunta que eu vou fazer agora. Mas qual o benefício efetivo para o amigo telespectador, agora que começa a entender o que vem a ser justificação? Qual o benefício que ele pode ter? A Escritura diz que o ímpio, isto é, aquele que não é pio, aquele que não conhece a Deus, aquele que desconhece a verdade, não tem paz. E se há coisa terrível numa pessoa, é viver sem paz. E se você crer no sangue de Cristo, você vai desfrutar de um coração cheio de gozo interior. Por isso eu quero instar ao ouvinte deste programa, que ponha a sua confiança em Jesus Cristo somente, porque é ele quem paga a conta. E se ele pagou a sua conta, você vai ter paz com Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto nós vamos a essa mensagem musical e vamos voltar com a mensagem do reverendo Hernande, hoje cujo título é Justificação. Uma Verdade Gloriosa. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A palavra de Cristo para uma vida melhor. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto No programa de hoje nós vamos conversar sobre justificação, uma verdade gloriosa. Esta é uma verdade central na Escritura, é o núcleo do Evangelho. Se você ainda não está justificado, então a Bíblia diz que você permanece debaixo dos seus pecados. Se você ainda não está justificado, você ainda permanece debaixo da ira de Deus. Se você ainda não está justificado, então você ainda não pode ser salvo pela graça de Deus. A justificação é uma doutrina tão importante, que ela é o centro da própria Bíblia. Esta é a obra mais importante que Deus fez por você na cruz do Calvário, e agora, diante do tribunal de Deus, Ele declara você justificado pela obra de Cristo Jesus. Isso significa o seguinte, que com o meu e com o seu pecado nós não poderemos comparecer diante de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e não há justo nenhum sequer. Nenhum de nós pode chegar no céu e ser salvo por suas obras, ou por seus méritos, ou por sua religiosidade. A não ser que os méritos de Cristo sejam aplicados a nós, nós estaremos irremediavelmente perdidos. E é preciso dizer que você e eu pecamos por palavras, pecamos por obras, pecamos por omissão, pecamos por pensamentos e desejos. A Bíblia diz que quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E pelas nossas obras é impossível que sejamos salvos, porque a condição para entrar no céu é a perfeição. Lá no céu só pode entrar gente perfeita, porque na verdade se entrar erro ou pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Mas você não é perfeito, eu não sou perfeito, consequentemente nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós, enviando ao mundo o seu Filho, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E diz a Bíblia que quando Jesus foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. A Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, que ele foi ferido por Deus, que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, que ele foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós. Naquele momento lá na cruz não havia beleza em Jesus, porque toda a nossa feiura, toda a nossa mazela, todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. E quando os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, a lei exigiu a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas antes de morrer, diz a Bíblia que Jesus Cristo dá um brado na cruz, está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. A justificação acontece no tribunal de Deus. É um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense. Pelos méritos de Cristo e pelo sacrifício de Cristo em seu lugar, porque ele morreu morte vicária, substitutiva. Deus declara você justo. Deus declara você inocente de qualquer culpa. Por isso a Bíblia diz que já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, não vê nenhuma dívida, não vê nenhuma culpa, porque todos os méritos de Cristo estão depositados na sua conta. Você foi justificado. Há resultados gloriosos desta justificação. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, ele diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Esta paz não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com relacionamento. Quando você crê no Senhor Jesus, a parede de inimizade é quebrada. O véu que separa você de Deus é removido e você agora tem livre acesso à presença de Deus. Você foi reconciliado com Deus. O segundo fruto desta justificação é que você tem acesso a esta graça na qual você pode estar firme. A palavra acesso significa a entrada no palácio do rei, para estar na sala do rei, para ter comunhão com o rei. Quando você é salvo por Jesus, você agora não tem mais medo de Deus, você não foge de Deus, você não é mais inimigo de Deus, você é amigo de Deus. Você tem livre acesso à sala do rei, você tem comunhão com o Deus bendito. Mas em terceiro lugar, um outro resultado desta justificação é que você se gloria na esperança da glória de Deus. Você não tem medo mais da morte, você não tem mais medo do futuro, você não tem mais medo da eternidade. Quando você pensa nas coisas eternas, na realidade eterna, você tem um gozo inefável na sua alma, há uma doçura em seu peito, há uma segurança bendita na sua vida, porque você tem convicção em quem você tem crido e para onde você está indo, para a casa do pai, para o paraíso de Deus, para o seio de Abraão, para a bem-aventurança eterna, para o céu de glória, para a habitação dos remidos de Deus. Mas o apóstolo Paulo prossegue na sua argumentação em Romano 5, para dizer outra coisa bendita. A verdade da justificação não traz apenas consolo para o futuro, mas também sustentação para o presente. A fé cristã não apenas prepara você para o céu, a fé cristã prepara você para a terra. A fé cristã fortalece as musculaturas da sua alma, para você enfrentar os dilemas e dramas da vida no aqui e no agora. Por isso o apóstolo Paulo diz, e não apenas isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Preste atenção nisso. Isso não significa dizer que o cristão é masoquista, ou que o cristão é estoico. O cristão não tem prazer no sofrimento, e nem ele acredita que o cristão está sujeito a um determinismo cego, de um sofrimento implacável. Não é isso. O que o texto quer dizer, é que quando você passa pelas tribulações, pelas pressões da vida, mesmo que você chore, mesmo que você sinta dor, mesmo que a sua carne trema, mesmo que você desça aos vales mais escuros da vida, você sabe que Deus está no controle dessa situação. E Deus está trabalhando na sua vida, preparando todas essas circunstâncias para contribuírem para o seu bem, porque Deus está forjando em você, formando em você o caráter de Cristo, aquele que também aprendeu pelas coisas que sofreu. Diz Paulo que esta tribulação vai produzir em você perseverança, ou paciência triunfadora diante das circunstâncias. E esta paciência triunfadora diante das circunstâncias levará você a uma experiência profunda, real e transformadora com Deus. Deus não quer que você tenha apenas uma fé de segunda mão, não apenas a fé de seu avô, de seu pai, da sua mãe. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Quando Jacó passou por Betel e teve aquele magnífico sonho de uma escada mística ligando a terra ao céu, e os anjos de Deus subindo e descendo daquela escada, Deus se revelou a Jacó ali em Betel, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, teu avô, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não disse, eu sou o teu Deus. Porque até aquele momento, Jacó olhava para Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, e não como Deus da sua vida, como Deus da sua própria experiência. Deus quer que você tenha uma experiência real, profunda e íntima com Ele. Deus quer que você o conheça, não apenas de ouvir falar, mas dizer como Jó, Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O resultado desta experiência é que você tem esperança. Não uma esperança vaga, mas uma esperança sólida. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração. E Paulo vai falar sobre este amor de Deus. Você desfruta este amor de Deus. Que tipo de amor? Primeiro, um amor copioso, abundante. Paulo diz que este amor é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Não é algo pequeno, limitado, medido, mas profuso, caudaloso, abundante. É um derramamento do amor de Deus no seu coração. É como se fosse uma chuvarada da graça de Deus neste solo ressequido da sua alma, trazendo vida, trazendo verdor, trazendo frutos abundantes para a glória de Deus. É o amor de Deus derramado no seu coração. Segundo lugar, este amor é imerecido. Se você perceber a luz de Romanos 5, de 1 a 11, nós éramos injustos. Nós éramos ímpios. Nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos e não merecemos o amor de Deus. Mas Deus amou profundamente, eternamente, imutavelmente, perseverantemente, sacrificialmente, os objetos da sua ira. Mesmo sendo ímpios, fracos, pecadores e inimigos, Deus nos amou com amor eterno, com amor profundo, e nos atraiu para si com cordas de amor. Mas Paulo vai dizer que este amor de Deus, além de ser abundante e de ser imerecido, é um amor provado. Quando chega no versículo 8 de Romanos 5, Paulo vai dizer assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se a cruz é a manifestação da justiça de Deus, também a cruz é a manifestação do amor de Deus. Lá na cruz de Cristo, Deus revelou a sua justiça, porque lá na cruz, Deus puniu o nosso pecado. E puniu o nosso pecado na carne, no corpo do seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus agradou o moelo, que naquela cruz, Jesus, o filho de Deus, foi traspassado pelas nossas iniquidades. E ali Deus revelou a sua justiça para ser justo e justificador do ímpio. Desta forma, Deus puniu o nosso pecado, não em nós, mas no seu próprio filho. E aí está presente a justiça de Deus. Mas lá na cruz, Deus estava dizendo para você que Ele ama você. Não escrevendo nas nuvens com letras de fogo acerca deste amor. O amor de Deus não é apenas uma trombeta proclamando o sentimento de Deus. Mas o amor de Deus é revelado em atos profundos de sacrifício. Quando Deus entrega o seu filho, o seu único filho, para morrer em seu lugar e em seu favor, para dar a você a vida eterna. Esta é a benção gloriosa desta doutrina da justificação. O apóstolo Paulo, em Romano 5, vai dizer que nós nos gloriamos, primeiro, na esperança da glória de Deus. Segundo, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas quando chega no versículo 11 de Romano 5, Paulo diz que nós nos gloriamos em Deus. Se faltar a Deus, se faltar a você a saúde, se faltar a você os bens, se faltar a você a família, se faltar a você os amigos, se os recursos da terra faltarem a você, você ainda pode gloriar-se em Deus. Ele é a fonte maior da nossa alegria. Ele é o nosso prazer. É na presença de Deus que há plenitude de alegria e na destra de Deus que há delícias perpetuamente. Ainda que falte produto na oliveira, ainda que falte gado no curral, diz o profeta Bacuque, ainda assim eu me alegrarei e eu exultarei em Deus, o meu Redentor. Eu pergunto a você neste momento, você tem garantia de que já foi justificado, que seus pecados já foram perdoados, de que a sua dívida já foi paga? Você já entregou o seu coração a Jesus, o Filho de Deus, o Salvador e o Redentor? Você já tem confiança de que Ele é o Rei e o Senhor da sua vida? Você já tem a certeza de que o sangue de Jesus já purificou você de todo o pecado? Você agora mesmo pode entregar o seu coração a Jesus? E eu quero orar em seu favor, para que você possa ter a bênção, a garantia e a certeza de que você já está justificado pelo sangue de Jesus e que nenhuma condenação a mais sobre a sua vida. Ore comigo neste momento. Deus querido, eu quero te dar graças pela obra bendita do sacrifício de Cristo em meu favor, lá na cruz do Calvário. Eu estou convicto de que eu não sou justificado pelas minhas obras, mas pela obra de Cristo na cruz em meu favor. Agora Senhor, eu te peço que tu canceles a minha dívida, que tu perdoes o meu pecado, que tu me laves com o sangue de Jesus, que tu me dês a vida eterna para que eu possa ter a garantia de que eu estou justificado diante do teu tribunal, pelos méritos de Cristo, pelo sangue vertido naquela cruz. É a minha oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, e a verdade, e a verdade, e a verdade. Evangelho do Roberto, o senhor acaba de ser reeleito para o mandato do Supremo Conselho da Igreja Prefeiturada do Brasil. O que vem a ser essa nova eleição para o senhor como pastor? Eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho que é pastorear a Igreja Prefeiturada do Brasil. Eu creio que o meu ministério não é outro a não ser pastor da igreja. Eu quero continuar visitando todas as regiões do Brasil, assistindo os nossos colegas, assistindo as igrejas e convivendo com o meu povo, que é o povo presbiteriano, este povo que tem uma visão ampla de evangelização, de missões e é um povo também que precisa ser amado, querido e valorizado. Eberneto, o senhor falou que a igreja tem que se amar e ir para fora. Recentemente nós estivemos com aquela ocorrência no estado de Pernambuco e de Alagoas. Quais são as perspectivas da igreja para aqueles irmãos que tiveram, perderam as suas casas, os seus templos, diante desse novo episódio que ocorreu ali com aquelas enchentes? A igreja está presente no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco, nessas regiões que estão passando por crises nessa hora. A igreja procurou através da Comissão de Assistência Social da Igreja do Cássio, procurou também através de uma campanha em todo o Brasil, levantar recursos e tem procurado junto a missões nacionais amparar os pastores e amparar suas famílias. E amparar o nosso povo. A igreja não vai desamparar o seu povo nessa hora e estar junto, lutando para que eles tenham dignidade própria para as suas vidas. Eberneto, quais são as novas perspectivas para a evangelização, para a missão da igreja nesse próximo quadriênio? Eu creio que nós devemos continuar o que estamos fazendo, abrindo novas igrejas, solidificando trabalhos, dando apoio ao nosso Ajunto de Missões Nacionais, o PMC, para o Missionário Cooperativo e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que tem trabalho no Brasil e fora do Brasil. A igreja tem a obrigação e o seu dever de ser uma igreja cada vez mais missionária. Eberneto, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Verdade e Vida e a nossa oração, o nosso desejo sincero para essa nova mesa que agora é eleita aqui no Supremo Conselho, aqui na cidade de Curitiba, possa estar junto com o Senhor, trabalhando em pró do crescimento da nossa igreja. A que o Ministério Verdade e Vida constitui cada vez mais abundante na obra do Senhor. E que Deus abençoe o trabalho de vocês e que seja um trabalho para a glória de Cristo Jesus. Estamos aqui no final do nosso programa Verdade e Vida. Você acabou de ouvir essa mensagem, ainda que rápida, do reverendo Roberto Brasileiro, eleito para o terceiro mandato à frente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Continue orando pela sua vida, continue orando pelo seu ministério, para que Deus continue dando a ele graça, sabedoria, na condução da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você deseja adquirir o DVD com a mensagem que você acabou de ouvir, ligue agora mesmo para 0800 119 105, ou mesmo, acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e ali você entra na nossa loja virtual e adquire essa mensagem ou tantas outras mensagens que aqui já foram pregadas. Até o próximo programa, quando estaremos com a retrospectiva da reunião do Supremo Conselho realizada aqui na Igreja Presbiteriana de Curitiba. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida A palavra de Cristo para uma vida melhor A Igreja Presbiteriana do Brasil, através do CAS, Conselho de Ação Social, conclama a todas as igrejas a se mobilizarem em prol da campanha de arrecadação de doações para cidades atingidas pelas enchentes e desmoronamentos ocorridos nos estados de Alagoas, Rio Largo, União Palmares e Pernambuco, Barreiros, Catende, Cortês, Palmares e Palmerina. Doações devem ser feitas na conta da Igreja Presbiteriana do Brasil. Banco Bradesco, Agência 1230, Conta Corrente 25641, dígito 2. Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Banco Bradesco, Agência 1230, Conta Corrente 25641, dígito 2.